Olá, boa noite pra você que estava ligado em Amores Verdadeiros. Eu sou Vitória Mello e te convido a acompanhar com a gente as principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo, o SBT2 está no ar. A gente começa essa edição falando sobre a volta às aulas na rede pública de ensino. O GDF está se preparando para que no dia 2 de agosto as escolas públicas retomem as aulas presenciais. Mas por causa da Covid-19, muitos pais estão receosos. A repórter Vanessa Vitória conta pra gente como está essa situação, porque parece que tem até uma movimentação aí contra, a favor desse retorno, né, VV? Boa noite pra você.